Médica ao TV, a vida e a medicina. Com os médicos cirurgiões plásticos, doutora Maria da Graça Figueira Costa, doutor Eduardo Schem, doutor Leonardo Weissheimer e doutora Raquel Roio, com o psiquiatra João Marcos Frué, com o mastologista Flávio Elias Ribas, entre outros. Tema de hoje, traumas e cirurgias reconstrutivas da pele. Então, essa é a nossa mesa de banhos e curativos, é a mesa tipo morgane. Então, aqui se avalia todo paciente. É lavado, lavado. O paciente queimado tem que lavar muito, tem que ser desbridado, lavado, para evitar as infecções. E isso aqui é o transfer, que ele tem uma capa onde põe o paciente, e transfere aquele paciente grave, sem condições de deambular, sem condições de se mexer. A gente transfere o paciente do quarto, do leito, até essa sala de curativo, ou até a sala de cirurgia. Então, tem que ter um ambiente bem aquecido, céu curativo aberto. Então, nós temos esses arcos protetores, onde tem cobertor, lençol, não adere, mas mantém o paciente aquecido. No quarto também, ou o ar condicionado, o aquecimento, tem que manter o quarto aquecido. A nutrição é fundamental na cicatrização deles. As cirurgias são praticamente diárias. Então, isso afeta totalmente, aumenta o gasto energético, a questão da dor também, já interfere muito no apetite. Então, a gente tem que monitorar bastante diariamente. Então, o enxerto é uma pele que se tira de uma região e é uma questão de que tem que ser fina essa pele para que haja uma integração, haja assim, a pega do enxerto. Quanto mais fino for o enxerto, mais facilidade de integração ela tem. Então, quando tem uma pessoa que tem uma queimadura muito extensa, a gente prioriza esse tipo de enxerto, porque ela em 15 dias já regenerou toda essa epiderme e ela pode em 15 dias retirar novamente. Então, como a gente tem uma ansiedade por estar cobrindo essa perda que tem de pele, de tecido exposto, a gente tira fininho. E muitas vezes, isso não é o ideal para algumas regiões porque quanto mais fininha, mais retração. O que é a retração? O repuxar. Então, vamos supor que a gente tivéssemos queimado esta região. Nós colocamos aqui, o rexerto vai puxando e vai trazendo a mão para essa região. E aí, onde começa o trabalho depois de ter saído daquele quadro agudo, de salvar a pessoa, de fazer o enxerto, de ter pego o enxerto e começar a fazer o tratamento. O meu objetivo com esses pacientes é manter as articulações, a amplitude de movimento das articulações acometidas, essas articulações que foram queimadas, mas sempre priorizando a recuperação da funcionalidade, para que ele possa se alimentar sozinho ou com auxílio, caso a queimadura tenha sido, por exemplo, de braços, para que ele possa voltar a caminhar, sempre com o objetivo de recuperar a função, a atividade de vida diária desse paciente num futuro próximo. A gente já tem um trabalho com fisioterapeutas que já começam a fazer talas, começam a fazer luvas, impedindo que a cicatriz fique desfavorável, que essa retração aconteça. Esse aqui é um posicionador de braço, o paciente fica no leito, nessa posição, e essa articulação, por exemplo, do ombro e peitoral é colocada numa posição de 90 graus, de abertura de ombro e elevação, para evitar essa aderência articular e também evitar edema, que essa articulação fique mais elevada, para não gerar também mais dor para esse paciente. Ela sempre vai ter uma tendência a repuxar, a retrair. E é isso que a gente tem que usar, então, as talas, impedir que isso aconteça no dedo, na mão, onde tem articulação, ela pode puxar para o lado e causar deformação. Então, com tala, a gente dificulta que isso venha a acontecer e a cicatriz, quando não é área de... é uma área que não tem movimentação, a gente usa aquela malha compressiva para impedir essa cicatriz que nós estamos falando, que é a hipertrófica, né? Quando a queloidiana, que é uma coisa mais complicada, aí as coisas já não são tão fáceis de reter. Mas a grande maioria, com essas condutas, a gente consegue ter um resultado bem interessante. Um outro exemplo é a queimadura de membros inferiores, por exemplo, um tornozelo, uma articulação posterior de panturrilha, a gente usa essas talas, que é para evitar o pé equino, que é o pé em ponta. Então, é colocado no paciente, juntamente com a terapeuta ocupacional da manhã, que essa articulação fique mais neutra possível, um ângulo de funcionalidade melhor para que ele recupere a marcha, a futura marcha dele. O primeiro período da internação, como o sujeito está muito centrado ainda no primeiro cuidado, da dor, né? E daquele ferimento aberto, que causa um estranhamento muito grande, ainda não está tão ocupado com a questão da imagem. Aparece, mas não é o primeiro momento. O momento que vai aparecer a preocupação com a imagem é já nesse período de cicatrização posterior à internação, que às vezes a pessoa não tem ideia qual é a consequência da lesão da queimadura, como é que ela vai ficar depois. Então, é no período pós-internação que começa a definir a cicatrização, como é que é a imagem da cicatriz, e aí aparece esse desconforto e essa insatisfação com o resultado algumas vezes. Algumas pessoas seguem ligadas por muitos anos ao hospital, reparando as cicatrizes. Muita gente, então, se liga ao hospital e torna isso também um sentido para a sua vida. Na realidade, é muito importante a gente reconhecer, sim, que existem situações que os cirurgiões mesmo referem que já está resolvida a questão da queimadura, da reparação, e a pessoa ainda assim se estranha, ela tem medos, tem pânicos, não consegue sair de casa, não consegue se relacionar socialmente. E é muito triste para a pessoa se ver numa situação que diz, meu Deus, fiquei um monstro. A cicatriz, graças a Deus, a natureza é sábia. Então, o que se vê num primeiro momento, graças a Deus, não é o que vai ficar. Então, existem fatores que a maturação dessa cicatriz deve acontecer e que ela vai ficando cada vez mais bonita. Então, teve o acidente, fez a sutura, né, que é costurar, fazer os pontos, e a pessoa olha assim, está cheio de fiozinho preto, está inchada, está com a boca torta, com o olho segurado, aquilo tudo, às vezes, vai voltando para o lugar. A cicatriz, inicialmente, vai ficar vermelha e endurecida, com o passar dos meses, dos quais a gente não tem como definir, porque medicina não é matemática, cada um tem um tipo de reação. Ela vai ficando amolecida e branca. E que, infelizmente, também existem os casos desfavoráveis, que é pela questão da genética, né? Que aí, é aquela genética que fica uma cicatriz feia, qualquer tipo de cirurgia que vá fazer eletiva ou não, tem aquela tendência que ela fica aquela cicatriz mais altinha, que é hipertrófica, tem o quelóide, que vocês devem conhecer, é uma prima da outra, mais ou menos. E isso não tem nada que o cirurgião possa fazer, em questão de tentar evitar ou tentar adivinhar que isso vai acontecer. Muitas vezes não tem como. E aí sim, tem que usar artifícios para tentar combater o que já aconteceu dessas cicatrizes favoráveis. Nem sempre se ganha, mas sempre se tem uma arma para usar. Há momentos que a gente fraqueja, é normal a gente fraquejar e a gente até se deprimir diante de uma situação de trauma. Mas isso é um primeiro momento. Depois, conforme a estrutura da pessoa, se ela estiver num momento de vida mais frágil, ela vai demorar mais para, na verdade, reagir diante disso. Aí a gente entra naquilo que a gente diz que é um transtorno de estresse pós-trauma. O transtorno de estresse pós-trauma, ele se dá porque a pessoa revive, quando ela tem a queimadura, o câncer, alguma coisa mal resolvida na infância. Então, ela acorda de noite com flashbacks da situação da cirurgia que ela realizou da retirada do câncer ou mesmo da cirurgia de reparação das queimaduras e com agitação, alterando o sistema nervoso autônomo. Porque a gente tem que entender que existe o lado orgânico e o lado psíquico. E o lado orgânico acontece dessa forma. Tu teve ali uma situação de fatalidade, de queimadura e de câncer e o teu organismo, então, tu vai acionar o hipotálamo, a hipófise, são duas glândulas que uma cutuca a outra e cutuca a glândula em cima do rim que produz corticoide. Produzindo corticoide, aumenta a pressão da pessoa. Então, ela vai ficar mais agitada, mais ansiosa, mais tensa, não vai dormir e depois pode deprimir também. Então, isso a gente sabe que psiquicamente acontece. Então, a pessoa vai ter medo de ir trabalhar, vai ter medo de recomeçar a sua vida. Isso é muito natural que aconteça com a maioria das pessoas. Médica UTV. A vida e a medicina. Instituto DeVita. Clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto DeVita. Tudo pela vida. Fone 54-3214-1700. Caxias do Sul. A Sul Diagnósticos tem como compromisso o conforto dos pacientes, a qualidade dos exames e a agilidade na entrega dos resultados. Realiza ecografias com Doppler colorido, punções e biópsias, densitometria óssea, raio-x e mamografia digitalizados e ressonância magnética em campo aberto. Sul Diagnósticos por Imagem. Ajudando teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação através da faculdade e da escola profissional forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação. Aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. A Clínica Giovanardi é especialista no tratamento clínico e cirúrgico de doenças do aparelho digestivo. Utiliza tecnologia de videolaparoscopia avançada e uma equipe multidisciplinar. Oferecendo também acompanhamento psicológico e nutricional. Clínica Giovanardi 54-32-23-12-57. Médica UTV. A vida e a medicina. Tema de hoje, traumas e cirurgias reconstrutivas da pele. Então eu fui rainha em 1984. Eu estava fazendo engenharia química na Universidade de Caxias do Sul. E uma terça-feira estava voltando para casa. E me acidentei. Fui com o rosto totalmente para o vidro. E houve afundamento aqui do osso, do rosto. Todo cortes no rosto. Eu fiquei hospitalizada por 11 dias. Fiz cirurgias. Na hora do acidente, o sentimento é assim, a preocupação. Como eu vi que eu estava bem, assim, a cabeça, tudo estava funcionando e tal. A minha preocupação era com a visão. Porque como tinha muito sangue, eu achava que eu podia não estar enxergando. Mas na verdade eu estava enxergando. Só que muito sangue tu já não raciocina direito. Então assim, a minha preocupação era com a visão. Aí nós fomos para o hospital, sempre consciente. Eu não fiquei inconsciente nem por nenhum momento. Mas assim, dor a gente não sente. Foi muito forte o acidente, mas eu não senti dor. É uma coisa assim, muito interessante. Porque não se sente dor. Fomos para o hospital. Fiquei internada. E assim, foi um choque muito grande. Os médicos diziam que nunca mais o meu rosto ia ser igual. Que não tinha como melhorar. Mas assim, como eu tenho muita sorte, Deus é muito bom. No dia que eu me acidentei, tinha um cirurgião plástico. Que então, no momento, ele já foi fazendo toda a plástica no rosto. Então isso é uma das coisas boas que me aconteceu, apesar do acidente. Porque a gente vê pessoas, às vezes, que sofreram um acidente. E ficam os pontos todos marcados no rosto. Eu tive a sorte de poder ter feito plástica já no momento da cirurgia pós-acidente. O sentimento que eu tinha, quando eu estava na cama do hospital, eu me lembro assim que, como eu não fui para o espelho, eu esperei para ir para o espelho, até porque eu estava com um globo aqui na cabeça, de faixas e coisas. Eu me lembro que eu olhava na cama, sentia um filetezinho que dava para a gente ter um reflexo. E eu me lembro que eu olhava lá. E muitas pessoas entravam e se assustavam muito. Então eu fiquei planejando e imaginando muito pior do que eu estava, na verdade. Então quando foi tirada as faixas que eu me olhei no espelho, eu olhei e puxa vida, achei que estava pior, porque as pessoas se assustavam tanto. Quando eu entreguei a coroa da festa da rua, que tinha todo aquele momento, aquela celebração, eu não sei, foi bem tranquilo, porque eu recebi tanto carinho da população caxiense, não me marcou negativamente, aliás, muito positivamente. Porque depois do discurso de entrega e tal, eu fui aplaudida de pé. Então, o que uma pessoa precisa mais que isso? Não precisa de mais nada, independente do rosto, do sorriso. Eu podia não estar com o mesmo sorriso, mas as pessoas me amavam do mesmo jeito. É isso que eu senti. Não tive dificuldade, não. Porque quando a gente realmente tem amizade e deseja alguém, não é um detalhe do rosto desfigurado que vai fazer a diferença. Eu acho que o que conta é o amor. E o amor está na relação de amizade, está na relação do casal, está na relação do entendimento. Então, as pessoas próximas a essa pessoa que teve o trauma vão saber acolher, se realmente forem amigas dela, vão aceitá-la socialmente. Ela não precisa ficar com essa esquiva, com esse receio todo. Então, aí a diferença, deu para sentir totalmente a diferença em função da religião. a importância de ter uma fé num momento de dificuldade. Não só para acidente, mas para qualquer tipo de coisa. Para um outro tipo de doença, para uma dificuldade financeira, para um desamor, para qualquer coisa. Então, o que me deu força para seguir em frente, para superar, porque, na verdade, era um dos rostos mais bonitos da cidade na época, foi essa fé, essa fé em Jesus, que me deu força para continuar. A questão da espiritualidade, também a gente deve sempre respeitar isso, nas pessoas que passam por uma situação difícil de trauma, o mesmo câncer ou queimadura, a gente deve escutar com muita atenção, porque, às vezes, vai funcionar como uma metáfora substitutiva paterna, vai ajudar, vai apoiar muita pessoa no resgate da vida. Médica UTV. A vida e a medicina. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos. Fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Leonardo Weissheimer. Cirurgião plástico. Cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer. Cirurgião plástico. Caxias do Sul. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado. Sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório. Para a vida inteira. Médica UTV. A vida e a medicina. Tema de hoje, traumas e cirurgias reconstrutivas da pele. Na realidade, a pessoa não é obrigada a dar conta. Há momentos muito difíceis na vida. Então, ela pode procurar um profissional que a escute, porque essa percepção, às vezes, realmente, muitas vezes, essa situação é inconsciente. E aí, um profissional pode ajudá-la. Para que ela encontre desejo de viver, para que ela não torne aquele ponto, que é, por exemplo, um câncer de pele, que ela não se deixe tomar conta por ele. Porque ele é apenas uma parte dela. Ela é maior do que o câncer. Se ela estiver bem com ela, se ela conseguir entender isso. Então, a gente também tem que ver em que momento que a pessoa está, se ela está passando por muitas dificuldades no trabalho, se ela já teve alguma situação de violência na infância, de abuso. Pegando o gancho de câncer de pele. Câncer de pele está uma situação que está se fazendo muito diagnóstico atualmente. E as pessoas têm que se conscientizar do protetor solar. O dano que faz o sol à pele é gravíssimo. É uma situação como se um cigarro faz para um pulmão. E as pessoas, infelizmente, não estão tomando consciência. A gente está pegando pessoas com 19 anos com câncer de pele. Graças a Deus, é aquele câncer que tirou, está curado. Mas houve uma troca, houve uma cicatriz. E aquela história que eu falei, nós não podemos cicatrizar a beleza, a cura pela beleza. Tem que tirar o câncer, tem que tirar bem tirado, vai ficar uma cicatriz. E as pessoas têm que entender. Muitas vezes os pacientes têm aquela ideia, é uma feridinha pequena, e que eu já ouvi falar muitas vezes que ele não traz riscos de vida. E realmente, câncer de pele não melanoma, dificilmente o paciente vai morrer por isso. Quer dizer, não traz riscos de vida. Porém, o que é importante frisar é o seguinte, esses cânceres, uma vez que é um câncer de pele, eles têm um crescimento. Eles vão crescendo ao longo dos meses, ao longo dos dias, ao longo dos anos. E muitas vezes, quando o paciente chega no consultório do médico para fazer, então, o tratamento desse câncer, já passaram alguns meses, ou até mesmo anos, esse câncer já cresceu de tal maneira que, para o tratamento do câncer, isto é, a retirada deste câncer, vai lesar, vai criar uma área tão grande que não vai ser possível fechar, quer dizer, fazer aqueles pontinhos de uma forma simples. Muitas vezes vão levar a áreas tão grandes que vão ser necessários tratamentos muito mais complexos do que cirurgias até mesmo para outros motivos. Já tive muitos casos, é muito comum nos consultórios de dermatologistas, de cirurgiões oncológicas, de cirurgiões plásticas, pacientes chegarem com lesões de 10, 15, 20 centímetros de diâmetro. Imagina aqui, tirando esta lesão, a área, vamos botar assim, o buraco que vai ser criado, como nós vamos fechar isso? Também vai demandar, então, do cirurgião plástico, especialista nessa área, fazer o que a gente chama de reconstrução. Reconstrução. Reconstruções que vão ser de uma simples transferência de tecidos, que a gente chama retalhos ou enxertos, ou muitas vezes necessitar o que é muito comum, que é chamado de retalho livre. Isto é, retirar um segmento de pele, segmento de osso, de uma perna, de um braço, para poder fechar um buraco localizado no rosto, no peito, na barriga. Tratamentos extremamente complexos, tratamentos que demandam muito tempo, que demandam muitas cirurgias necessárias, naquele caso, que surgiu de uma pequena lesão, que quando não diagnosticada e tratada no seu devido tempo, evoluiu por essas grandes lesões. Na realidade, é isso que precisa, sim. A pessoa reconhecer o seu limite, porque, na verdade, ao longo da vida, a gente vai tendo perdas, as doenças vão aparecer, vai depender de como a gente vai reagir diante delas. E outra coisa importante, Sartre também dizia, que é um grande filósofo, que, na verdade, assim, nós não somos produtos só de uma história, nós construímos a nossa história, a nossa subjetividade. Nós podemos fazer mudar o caminho que se apresenta, como de um câncer ou de uma queimadura. Qual a diferença entre uma cirurgia estética e uma cirurgia reparadora no campo da cirurgia plástica? E o que a gente fala é que elas são diferentes, porém estão sempre unidas. Cirurgia estética, é claro, visando sempre a questão de lidar com a beleza, não são pacientes doentes, ao contrário do campo da cirurgia reparadora, onde a gente está falando em tratar doenças, tratar doentes, porém, por que elas estão unidas? Porque tudo que é utilizado como técnica cirúrgica, como conceito numa cirurgia estética, a gente acaba aplicando também na cirurgia reparadora. Então, são campos distintos de atuação, porém interligados com o seu objetivo comum, que é sempre uma melhora para o paciente. Na cirurgia reparadora, nós temos três grandes campos de atuação. Estamos falando, então, no tratamento dos pacientes com queimaduras, no tratamento dos queimados, nos pacientes que surgem com câncer de pele, e também no campo da reconstrução de mama, no tratamento do câncer de mama. Então, feito o diagnóstico do câncer de mama, a gente tem que propor o tratamento. Então, quando a mulher faz uma cirurgia, onde a gente consegue preservar o seio, a gente faz a reconstrução de mama, que a gente chama de reconstrução parcial pós-quadrantectomia. O que significa isso? A partir do defeito que a mama tem, a gente faz retalhos dermoglandulares internamente, de maneira que a gente consegue aproximar os tecidos e fechar aquela lesão que se formou pela cirurgia. Então, a gente consegue fechar, e a partir disso, com suturas intradérmicas, faz uma incisão que a gente consiga ter um resultado estético adequado. Muitas vezes, a paciente acaba tendo que perder a mama, às vezes porque o câncer está muito avançado, ou por desejo da paciente em realmente retirar toda a mama. No momento que a paciente, então, tem o seu segmento ou toda a sua mama retirada para o tratamento do câncer, isso vai gerar um defeito, e esse defeito vai ser, então, reconstruído para mimetizar a mama. De que forma? Hoje a gente tem, basicamente, três técnicas que a gente utiliza. Cada uma dessas técnicas indicada especificamente a cada paciente. Quando a gente tem que fazer a mastectomia e tirar a pele da mama da paciente, a gente vai ter que abrir mão de usar um expansor. Então, o expansor é um silicone, só que é um silicone vazio. Então, o que a gente vai fazer? A gente coloca ele com um pouquinho só de soro fisiológico na paciente, sempre por baixo do músculo, e fecha a pele. O que vai acontecer? A gente vai insuflar o expansor com soro fisiológico, até que a pele fique esticada de maneira semelhante à mama oposta da paciente. No momento que a gente conseguiu com que a mama fique parecida com a outra mama, então, a gente vai fazer a retirada do expansor e vai fazer a colocação da prótese. Então, a gente vai colocar onde estava o expansor a prótese de silicone. A partir daí, ela passa a ter um volume, um formato e um relevo que vai mimetizar a sua mama. Se a paciente não precisa retirar a pele, então a gente pode colocar diretamente a prótese. Já na reconstrução imediata, após a retirada da mama, a gente faz um espaço também atrás do músculo peitoral e coloca uma prótese, que é de vários tamanhos. Uma prótese média, ou uma prótese pequena, ou uma prótese grande. O que vai determinar o tamanho da prótese? A mama oposta. Quando a paciente, eventualmente, tem que fazer radioterapia, que é uma aplicação depois de realizada a mastectomia, então, em determinadas situações, a gente não pode usar nem a prótese, nem o expansor. A outra técnica é chamada de TRAN. O nome é um pouquinho complicado, mas é utilizar o quê? É utilizar um segmento da barriga da paciente. Então, a gente usa os retalhos musculares, que são basicamente de dois tipos. O retalho muscular de abdômen, então, como é que é feito isso? Ele é transportado, transferido, então, para a região da mama. Vai trazer, então, um volume tanto de pele e de gordura, que vai dar todo esse resultado de volume, de relevo, mimetizando uma mama. Claro que depois a gente vai ter que fazer uma lipoescultura, de maneira que a gente vai tirar algumas partes gordurosas, algumas partes de pele, para que aquele retalho que a gente trouxe do abdômen fique o mais parecido possível com a mama da paciente. Uma terceira alternativa, também específica a cada caso, é utilizar também um segmento de pele, porém, das costas da paciente, também transferida para esta região anterior, para dar esse tipo de resultado. Este campo, então, de reconstrução mamária, hoje, extremamente importante, uma vez que no Rio Grande do Sul, sabidamente, a gente está diante da população feminina que é mais acometida por câncer de mama, que vai ter, normalmente, no tratamento do câncer de mama, essa sua mama seja parcialmente ou totalmente retirada, mas que tem, hoje, possibilidades de reconstrução e com excelentes resultados. Um aspecto importante de considerar é a questão do dano psicológico que o câncer de mama vai causar numa paciente. A gente sabe que, antigamente, era retirada toda a mama, sempre. Aí, depois, veio o advento da cirurgia conservadora, então, onde começou a se preservar o seio. E, agora, mais recentemente, se está realizando reconstruções de mama imediatas, quer dizer, no momento que faz o diagnóstico, tirou o tumor, já faz a reconstrução de mama, que tudo isso está minimizando o dano psicológico. Então, muitas vezes, a paciente que descobre um câncer de mama e tem que fazer um procedimento cirúrgico, quando ela vê, nesse horizonte de fazer o tratamento, a reconstrução de mama, tem algumas pacientes, até que, de uma certa forma, ficam mais tranquilas e aceitam muito melhor a doença, porque vão ter a sua mama preservada, de uma certa forma, por uma prótese incluída no pós-operatório imediato. Então, com o sutiã, com o biquíni, com o maiô, ninguém vai notar que ela fez a cirurgia. Então, são fatores que a reconstrução de mama, seja com a prótese de silicone, ou seja, com retalhos musculares, vai proporcionar para que a paciente tenha um dano psicológico menor. Então, vamos lá.